Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com The Sync e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um guia básico tá mas muito básico mesmo de como lidar com os comportamentos no jogo principalmente para quem é iniciante ou para quem não entende nada ou quase nada de lógica de programação é porque porque o jogo ele flerta aí com duas possibilidades né ou você não vai entender como funciona os comportamentos e não vai ter paciência para saber como fazer tá ou você já é um programador e você vai achar a forma de fazer os comportamentos muito limitado você vai se deparar com várias limitações então o jogo ele flerta com esses dois tipos de público e acaba não agradando quase ninguém né porque aí o cara que trabalha com isso eu vou jogar um jogo que eu vou ter que trabalhar mais e o outro que não consegue fazer as coisas né caramba eu quero jogar esse jogo mas eu não consigo criar os comportamentos então beleza então hoje eu vou passar aqui para vocês aqui os conceitos básicos do comportamento do jogo de como você pode criar os seus a partir do que eu vou falar aqui nesse guia não pode é só algumas dicas tá não vou nem falar falar aqui é um guia mas são algumas dicas primeiramente aonde é que você começa a utilizar os comportamentos no jogo né na árvore de pesquisa os comportamentos se encontram aqui ó na pesquisa básica né na árvore de pesquisa básica é uma pesquisa extremamente early game e aí você pode fabricar esse cara aqui ó que é o controle de comportamento ele é feito no montador né vai uma placa de circuito somente e ele é produz o seu controle de comportamento e eu vamos lá Marcelo o que que eu faço depois que eu tenho meu controle de comportamento fabricado depois que você tem ele fabricado ele é um componente interno que que significa significa que nos prédios e nos veículos ele vai ficar nessa parte dos is aqui ó então ele vai ficar disponível aqui para você então você tem duas maneiras de iniciar aqui é como você você na verdade você tem três né mas a partir daqui você tem duas maneiras de iniciar um comportamento por exemplo nesse prédio aqui você pode clicar com o botão direito aqui e programar um comportamento diretamente nele certo ou você pode clicar aqui para programar esse mesmo comportamento direto nele certo a terceira forma seria por aqui pela biblioteca você vê aqui na biblioteca na parte de comportamentos aqui aqui você abre o comportamento e aí você acessa para fazer o comportamento mas para passar o comportamento para cá certo você precisa carregar ele por aqui por esse prédio então você tem que entrar por aqui clicar aqui certo e aqui você carrega o comportamento que você quiser então essas são as três maneiras aí de você conseguir colocar o comportamento no prédio tá é depois que o comportar que o prédio está salvo depois que você cria ali suas blueprints de prédio né os seus esquemas aqui ó você pode diretamente aqui ó na parte da edição você pode editar um comportamento direto no prédio clicando com o botão direito se eu clicar com o botão direito aqui eu consigo editar diretamente nele certo então essas são as maneiras de você acessar comportamentos em prédios ou veículos diretamente seja através da rede do edifício ou seja através aqui da biblioteca e os comportamentos eles são divididos em duas partes né só dividir mais partes na verdade mas eu vou falar aqui do do grosso aqui primeiro né então o que que acontece quando você abre a tela de comportamento tudo que estiver dentro aqui dessa área aqui certo vai ser o seu comportamento aqui na parte da esquerda nós temos as instruções né E o que são as instruções Marcelo basicamente numa linguagem de programação gente poderia classificar talvez que as instruções seriam a sintaxe né seria a maneira como você escreve as coisas no seu comportamento para que o jogo entenda então desse lado aqui são as instruções certo aqui dentro quando você passa uma instrução para cá para dentro vamos pegar aqui uma instrução de solicitar item certo essa é uma instrução solicitar item é praticamente todos é quase todos quase todas as instruções elas possuem o que parâmetros tá esses quadradinhos aqui eles são parâmetros que eles podem ser variáveis ou podem ser fixos como assim variáveis ou fixos Marcelo por exemplo aqui ó eu posso solicitar um item aqui posso que tem que eu quero solicitar por exemplo eu quero trazer para cá circuito impresso aí eu coloco aqui no comportamento certo então eu identifiquei aqui um parâmetro que vai trazer para cá um circuito impresso tá mas da mesma forma ele pode ser uma variável como assim uma variável Marcelo basicamente assim por exemplo nós queremos produzir algum item então eu venho aqui no obter ingrediente né que é uma instrução para produção de itens certo e aí digamos que eu queria produzir é a própria placa de circuito não vamos diferente vamos no item que vai placa de circuito certo e aqui ó o circuito impresso infectado certo circuito impresso infectado então o primeiro item dele da esquerda para direita é o casco ali de inseto e o segundo item a parte de circuito impresso certo então eu vou colocar aqui certo que eu vou querer produzir esse cara aqui o produto é esse então as coisas dele vai ser na sequência então se fosse três itens para produzir isso aqui aqui eu identificaria com uma variável a aqui identificaria com a variável B e aqui eu identificaria com uma variável C então isso quer dizer que dos dois itens que precisa para produzir isso aqui seria variável a e variável B então para eu solicitar o item da variável B eu arrastaria variável B para cá certo então dessa forma essa solicitação aqui iria trazer para mim o produto placa de circuito impresso que está na variável B Ah tá Marcelo mas o que são variáveis bom é fica meio difícil explicar o conceito de uma variável né para quem não entende absolutamente nada de linguagem boa mas tem em mente que a variável pelo próprio nome já disse é uma coisa que varia né então esquecer que ela pode ser uma coisa ou pode ser outra né então então por isso que aqui a gente identifica três itens diferentes porque eu posso produzir outras coisas aqui no jogo por exemplo esse item aqui também vai placas de circuito agora a variável C dele é a placa de circuito impresso lá então a é o os cabos ali né o cabo de cobre ali né o segundo é o silício e o terceiro é a placa de circuito impresso então entendeu como vai variando o que ele recebe de uma coisa para a outra vou dar outro exemplo aqui vamos lá exemplo clássico aqui né de variável no jogo o primeiro que você vai se deparar provavelmente o radar né então com o radar equipado no seu veículo qualquer que seja até mesmo uma construção pode ser uma construção não tem problema a única diferença que não vai fazer muito sentido né mas de qualquer forma com o radar instalado você pode clicar com o botão direito programar um comportamento aí você vai até a instrução por exemplo de componente que as únicas duas que tem é exatamente o radar e o minerar que uma é atrelada ao radar e o minerar é atrelada a sua broca né então vou puxar o radar para cá e ele pergunta para mim quais são os filtros que eu quero então eu quero filtrar por exemplo unidades qualquer unidade que seja certo a partir desse filtro aqui ele vai gerar um resultado para mim certo esse resultado ele pode ser uma variável ou não porque que ele pode ser uma variável ou não porque se eu clicar aqui tá vendo aqui ó aquele ele tá mostrando dessa forma aqui que é uma variável variável a só que se eu por exemplo é o play aqui e dessa forma a lá ele identificou esse cara aqui ó se eu clicar é com o botão direito é só clicar com o botão direito ele já cai direto no que ele identificou porque porque ele sempre o radar sempre tem que identificar o que está mais próximo se eu voltar lá agora e mudar a instrução que eu quero identificar é cadê uma construção um prédio certo eu clico aqui certo e vou dar play aqui na minha instrução aqui embaixo aqui ó ele identificou qual que é que tá mais perto dele essa aqui tá vendo ele identificou na verdade estão equidistantes aqui então ele pegou por um parâmetro interno aí do jogo né então ele pegou essa aqui baseado no início de varredura né que o jogo faz mas isso não é importante não é importante é que ele identificou essa estrutura aqui como sendo ela tá vendo que aqui ela não aparece como variável mas foi o que o jogo mostrou para mim então se eu voltar agora lá no comportamento e eu falar para ele assim ó a variável eu vou atribuir a essa variável o valor de a certo e eu criar aqui em aqui em cima mais um parâmetro porque aqui só você pode criar novos parâmetros para serem utilizados no seu comportamento e eu falar que essa variável a ela também vem para cá certo para esse parâmetro um aqui perceba que aquele apareceu a setinha para cima eu já vou falar a respeito disso mas só para vocês entenderem se eu der o play aqui agora a lá ele identifica que esse parâmetro aqui é a construção que eu encontrei então se eu trocar lá de novo aqui por exemplo que agora eu quero encontrar unidades de novo e deu play aqui lá ele vai trocar encontrou a unidade a unidade mais próxima ele identifica como parâmetro um também então você pode ficar arrastando esses parâmetros de um lado para o outro se eu trocar de lugar aqui ver para cá ele vai identificar outro agora provavelmente ó ele identificou esse aqui que é o mais próximo dele conforme eu vou movimentando ele vai trocando lá lá o mais próximo dele agora é esse aqui certo se eu vier para cá ele vai identificar provavelmente esse aqui agora ó a lá esse aqui certo então o radar ele tem essa pequena limitação que ele só identifica o que está mais próximo tá mas basicamente a variável é um dado que varia dependendo da situação então Marcelo você pode utilizar isso para mudar várias vezes o mesmo valor dentro do seu código no jogo tá Marcelo a variável entendi mais ou menos mas eu não entendi esse negócio dos parâmetros me explica direito sair vamos lá os parâmetros é o seguinte como é que você identifica esses parâmetros e você coloca ele dentro do seu código colocar aqui uma situação hipotética de que você precisa levar esse seu batedor aqui para quatro pontos distintos do mapa seja onde for e é uma construção específica do seu mapa então você vai entrar lá no seu código e aí você vai procurar o que aqui você quer que ele se mova então você vai até as instruções de mover certo e aí você tem várias opções de movimento aqui uma delas é o mover unidade certo que ele é um movimentar é como é que eu posso dizer fixo então o código vai rodar e vai ficar nesse movimento até que ele conclua o movimento tá se você quiser que o código continue rodando enquanto ele se movimenta você tem que usar esse aqui mover unidade assíncrono que aí ele vai movimentar unidade enquanto o código continua rolando certo mas isso é um pouco mais avançado sai mas não importa aqui para gente aqui então quero movimentar para quatro pontos distintos então vou colocar aqui esses quatro pontos distintos tá ao invés de eu ficar colocando aqui para onde eu quero levar eles quatro pontos distintos eu posso fazer isso aqui ó eu posso criar quatro parâmetros parâmetros superiores aqui certo e esses quatro parâmetros eu posso arrastar eles para cá parâmetro um parâmetro dois parâmetro três e parâmetro quatro certo dessa forma eu liberei aqui os parâmetros aqui para poder programar agora eles certo então eu vou puxar o parâmetro um para essa construção o parâmetro dois para essa o parâmetro três para essa e o parâmetro quatro para essa que vai acontecer quando eu der o play ele vai dar um da 2 na 3 e na 4 então vou dar o play falar um dois três quatro e como eu não finalizei o meu código significa que ele vai ficar nesse loop infinitamente certo mesmo que eu não puxe para cá tá mesmo que eu não puxe para cá ele vai ficar nesse loop aí ele parou agora porque eu cliquei aqui tava ele parou se eu der play aquele volta de novo a rodar o código e ele fica rodando esse código aqui infinitamente de ficar indo nesses locais percebam que eu coloquei aqui parâmetros todos de entrada a lá o todos os parâmetros aqui são de entrada por isso que ele fica com essa setinha para baixo tá quando o parâmetro de saída ele fica com a setinha para cima e beleza entendi estamos caminhando bem mas por que que eu iniciante não consigo criar o meu próprio comportamento da maneira como eu que eu quero é muito simples tá o jogo está em ele ex é o jogo tá sendo desenvolvido aos poucos então significa que muitas coisas ainda não estão prontas e uma dessas coisas o que que é entre aspas a documentação do jogo né do que que a essas instruções fazem então quando você começa ali a editar o seu comportamento você tem digamos aqui toda a sintaxe na parte esquerda então você tem tudo pronto aqui mas qual é o maior problema de você conseguir juntar isso aqui para que aconteça no jogo o que você quer que aconteça você não conhece a semântica né você não tem conhecimento do que cada um desses daqui fazem tá e às vezes até quem já tem um certo conhecimento com programação pode até se enrolar um pouco porque o jogo às vezes não é muito claro no que você vai fazer com cada comportamento temos um exemplo clássico exemplo aqui ó comparar entidades e comparar item tá no jogo as coisas são encaradas de maneira diferente entidade item então um item pode ser um robô um robô na tela que se deslocando do lado pô não necessariamente uma entidade o que que o jogo é entende como entidade se a gente criar clicar aqui na entidade um certo ele vai dar para a gente aqui várias opções de entidade ó tá vendo agora temos coordenadas outras tá isso aqui é novo não tinha certos aqui ó inclusive os tipos de unidade ele vai te dar várias informações aqui diferente aqui será que eles mudaram agora a entidade talvez vocês mudaram aqui eu nem olhei não ainda tá igual ainda tá vendo então o jogo te passa duas vezes a mesma a mesma situação tá vendo a gente passa duas vezes a mesma situação por uma coisa que vai chegar no mesmo resultado então às vezes fica um pouco complicado de entender então qualquer o conselho que eu dou para você se você tá querendo criar alguma coisa no jogo tenta descobrir primeiro o que as instruções fazem tá que foi onde eu perdi o maior tempo aqui nesse jogo foi lendo as instruções que aqui tem um pequeno né tu tipo ali né uma dica ali aparece ali para você mas algumas coisas ainda não estão traduzidas é claro né mas não tem jeito galera para você executar o que você quer executar no jogo você vai ter que ler com muita calma as instruções para você em algum momento decorar tá não tem jeito é igual uma linguagem de programação em algum momento você vai ter que decorar a sintaxe né e decorando a sintaxe você já vai saber qual que é a instrução que ela faz dentro do jogo né então aqui nós temos o exemplo clássico do comparar entidades e comparar entre que basicamente fazem a mesma coisa dentro do jogo e outra dica importante aqui antes que eu me esqueça a respeito das instruções é a maneira como você visualiza uma instrução tá então a instrução ela tem parâmetros às vezes ela tem parâmetros somente de entrada que é o caso do Alva deixa eu colocar aqui alguns parâmetros aqui em cima que aí você consegue visualizar melhor ó às vezes ela tem um parâmetro somente de entrada às vezes ela tem um parâmetro somente de saída às vezes ela tem um parâmetro de parâmetros de entrada e parâmetros fixos de saída né que são comparadores que esses dois dois tracinhos aqui ó são comparadores por igual se for diferente e às vezes ela tem parâmetros de entrada e de saída né E aí você consegue identificar isso muito facilmente como por exemplo se eu arrastar o parâmetro um para cá você vai ver que ele vai ser sempre parâmetros de entrada do lado esquerdo lá quer ver vou arrastar aqui ó parâmetros de entrada então a setinha fica para baixo certo lá todas a setinha ficar para baixo e os parâmetros de saída eles vão ficar sempre com a setinha para cima certo se eu repetir algum desses parâmetros aqui em algum lugar ele vai ficar com a setinha para cima e para baixo tá por exemplo se eu colocar aqui o parâmetro o 4 e o 5 aqui junto aqui ó o parâmetro 4 ele se torna para cima entrada e saída tá então tudo que estiver do lado esquerdo tá do seu da sua instrução é um parâmetro de entrada e tudo que tiver do lado direito o jogo tá aguardando uma saída ou essa saída ela vai ser identificada automaticamente por um por por alguma ação do próprio jogo ou você vai ter que identificar essa aqui por exemplo obter id do primeiro item travado ou seja ele busca dentro do armazenamento qual que é o primeiro item que tá com cadeadinho certo então isso aqui para ele vai identificar aqui para você qual que é e aí a partir daqui você pode utilizar esse parâmetro de saída em alguma coisa ao contrário do obter ingrediente que ao invés de você arrastar para cá o obter ingrediente você coloca ele em variáveis né então você transforma ele em variáveis beleza então só para ficar claro aí do lado esquerdo sempre entradas e do lado direito sempre vão ser saídas tá setinha para baixo a entrada setinha para cima amarela saída bom e para finalizar o vídeo né para não ficar muito longo né para ser só um introdutório para quem tem dúvidas a respeito de como funciona né vamos falar agora sobre números né como assim números Marcelo então tem diversas formas de você manipular números no jogo não fica muito claro isso a maneira como fazer mas depois que você faz a primeira vez é depois você já se você toca aí ah tá então entendi é isso aqui vamos lá vamos começar aqui por exemplo com o nosso batedorzinho clássico aqui digamos que eu quero que ele se movimente deixa eu colocar aqui a câmera que padrão cadê ele tá aqui ó já tá na posição certa digamos que eu quero que ele se movimente um dois três quatro cinco cinco ao sul né então vou até lá o comportamento eu vou dele aqui e eu falo assim para ele é cadê mover-se aqui ó mover-se ao sul tá vendo que apareceu o número ali aqui você não digita diretamente o número esta barra aqui significa o valor que você quer que tenha sua ação tá e esse número pode ser modificado por diversas vezes então por exemplo aqui eu quero que ele se movimente cinco para o sul um dois três quatro cinco ó quero que se movimente cinco para o sul certo então coloquei o número ali aquele número ali é o valor constante desse movimento tá então vou colocar aqui ó e vou dar o play ó pimba lá ó como ele vai porque que ele tá indo diretão porque ele tá direto porque não tem parada não tem retorno não mandei para o tá tá em loop infinito esse mover-se cinco para o sul então colocar cinco ali é a mesma coisa que por infinito bom então códigos que você não quer que tenha loop tá você tem que utilizar aqui no global aqui você tem duas funções você tem a função é do global tá vendo não tá vendo nem eu sei aqui é no e é no fluxo desculpa é uma função de fluxo é um é uma instrução de fluxo certo então aqui nós temos tanto romper certo quanto o sair os dois vão executar o comando para parar completamente a ação então agora eu vou colocar ele aqui de volta vou dar o play mover-se ao sul para lá parou tá esse rompimento sempre vai aparecer aqui que o comportamento foi o rompido certo se eu voltar lá de novo e eu alterar aqui é mas na verdade era para ter aparecido o romper né que que apareceu ali e para aí o romper tem que aparecer o rompimento é que eles mudaram deixa eu ver a não então certo romper aparece o comportamento de rompido ali e o sair e o sair aqui eu mudei para sair ele simplesmente para o comportamento peraí aqui cinco para baixo simplesmente para o comportamento lá parou completamente como é que você pode manipular esses números dentro dos seus comportamentos muito simples aqui dentro da aba é matemática aqui ó matemática você tem várias funções matemáticas dentre elas a somar né que vai aumentar a quantidade diminuir que vai diminuir dividir multiplicar né são as quatro operações básicas a mas a mais comum que você vai utilizar no jogo é você querer alterar o valor de uma constante né esse valor 5 aqui eu quero alterar ele então você vai utilizar normalmente esse aqui ó definir número a não ser que você queira realmente somar algum valor de alguma coisa mas no geral você vai utilizar esse definir número que você vai trocar o valor de alguma coisa para alguma coisa então por exemplo aqui ó ó valor certo ele tá pedindo qual o valor não é obrigatório o preenchimento disso a única coisa que eu preciso avisar é que a variável que vai sair daqui vai ser esse número que eu tô definindo tá então você pode puxar para cá tanto uma variável quanto alguma coisa que tava aqui atrás e você adiciona ele um número ou uma coordenada agora tem coordenada antes não tinha no jogo tá então qual que é o valor que eu vou adicionar aqui mais 5 então quero que ele se mova 10 certo então vou colocar aqui ó 5 só que ele só gerou a variável a certo esse número ficou gravado aqui é como 5 isso aqui é um 5 esse aqui é um 5 então tem que falar para ele que ele tem que se mover novamente aqui ó mover unidade ao sul certo que quanto mais quanto mais 5 mais a variável aqui ó play ele vai se mover 5 e depois vai parar e mais 5 certo então é assim que você alterna é valores no jogo quando que isso aqui é útil esse alternar número é por exemplo quando você solicita itens vamos pegar o exemplo aqui do armazenamento aqui ó então vamos lá vamos supor que você quer fazer uma solicitação para fazer uma produção de um determinado ingrediente né então você vai até a faixa aqui global né a instrução de obter ingredientes tá isso aqui como eu falei para vocês não tem jeito vai ter que ser decorado tá uma hora você vai decorar essas coisas você ficar jogando 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 você vai decorando aos poucos onde é que estão as instruções tá então supondo que ele recebeu um sinal para produzir aqui ó chip de circuito integrado perfeito certo então se o chip de circuito entregado integrado eu vou falar para ele que eu quero a variável a variável b e a variável c certo nenhuma novidade até aqui né aí você vai falar assim pô beleza marcelo agora eu só vou solicitar os itens né eu já aprendi isso aí lá no começo então vou colocar solicitar item aqui eu posso até colocar mais eu posso colocar mais um e posso colocar mais um e aí eu falo que eu quero a variável a variável b e a variável c vai funcionar vai funcionar tá vou dar play que que vai acontecer solicitou os itens olha lá e vai ficar girando aqui vai ficar em loop tá mesmo que eu não feche aqui o ciclo aqui tá vai colocar nesse tipo de comportamento aqui você não pode utilizar o romper nem o sair tá que senão é você vai parar de solicitar itens quando necessitar tá então ele veio trazer ali ó só que que ele veio trazer ele veio trazer cinco de cada só então ele vai ficar trazendo apenas uma produção só que seus bota conseguem trazer muito mais coisa né se os bota conseguem trazer muito mais coisa lá trouxe cinco de cada e ele vai ficar nesse giro aqui ó não tem problema tá ele pode ficar nessa solicitação infinita aqui só que você faz e pô eu não queria isso mano eu queria sei lá umas quatro produção pelo menos dentro do armazém aí que entra a manipulação dos números tá então nós vamos transformar esses valores aqui certo em valores em outras variáveis eu vou remover essas variáveis aqui e agora vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui agora de novo a função matemática de definir número certo vamos colocar para colocar a seguida acho que acho que não tem problema não não tenho certeza mas acho que não tem problema não que ele vai isso ele vai guardar essas variáveis tá então eu quero que a variável a se transforme em 20 certo uma solicitação de 20 e ela vira variável de lembra não posso repetir variável certo a variável p eu quero eu quero que ela solicite 20 também opa 20 dessa forma e ela vai ter que virar variável e que eu não posso repetir e a variável se eu quero que ela vire 20 também dessa forma e ela vai virar variável f então quais são os itens que eu vou pedir de e e f que são os valores de abc alterados para 20 então aqui eu quero eu quero ter eu posso até arrastar né que eu quero ele e aqui eu quero inclusive eu aconselho que você arraste tá eu aconselho que você arraste quando você vai fazendo comportamento porque pode bugar se você colocar por aqui ó se você clicar por aqui pode ser que der algo errado certo então ok confirme vamos dar o play para ver o que acontece play olha lá já aumentou aqui o valor agora subiu para 20 então eles vão vir trazer os itens aqui ó estão indo buscar e agora aqui vai subir para 20 a Marcelo mas eu não queria 20 eu queria mais não tem problema você volta lá no seu código e você altera isso aqui de 20 para 40 por exemplo vai parar o código né porque eu tô fazendo alterações 40 eu quero dois slots de cada um olha aí ó 40 e dessa forma e dou play certo agora é 40 tá vendo ele já colocou dois dois slots aqui separadinho para fazer as produções então você virou é bem simples manipular números né não tem muito segredo é a função de tiques também funciona da mesma forma tá função de ti estão se lá no final eu não quero ficar aqui não quero que esse código rodando o tempo todo para que a minha malha logística não fique bagunçada né então você vai lá na sua função de fluxo né faz uma solicitação então lá uma espera de tiques né e o que são os tiques né cada cinco tiques um segundo eu quero por exemplo que espere um minuto né então vou colocar aqui 300 tiques certo dessa forma então vai esperar é 300 tiques para fazer cada uma dessas solicitações de novo para fabricar esse produto eu vou dar play aqui olha aí definiu tudo esperou e agora já era tarde tá esperando os tiques ó então não fica o código rodando o tempo inteiro né porque senão os robôs ficam trazendo o tempo todo tá toda hora que o número cair abaixo de 40 eles vão ficar trazendo coisa para cá beleza então basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês tá foi bem básico bem por cima assim mas eu garanto que eu devo ter ajudado muita gente com esse vídeo aqui tá muita gente que não tinha conhecimento nenhum de como fazer algum comportamento agora acho que você já vão conseguir se virar tá só ler ali o a sintaxe né tem algumas coisas que tem algumas particularidades né que nem por exemplo esse negócio da entidade do item essas coisas são um pouco chata mesmo no jogo mas aos poucos você vai se acostumando é só ir fazendo o teste e se virando que em pouco tempo você vai estar um mestre aqui nos comportamentos do jogo beleza espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo dia valeu falou oi 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 oi